E já vamos então para o caso que eu falei no bloco anterior. É o seguinte, gente. Terminou ontem à noite em Juiz de Fora o julgamento da empresária Maria Regina de Souza Felé Delmon e do vendedor Heitor da Silva Munch. Nessa decisão, os dois foram condenados por homicídio culposo. De acordo com o corpo de jurados, eles não tiveram a intenção de matar o professor Bernardo Tostes Cardoso de Paula, de 33 anos. O crime foi em junho de 2012, quando o professor foi encontrado morto no prédio da empresária. Os dois réus já haviam sido condenados em 2016 a 14 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado. Mas a defesa entrou com recurso e aquela sessão foi anulada. Outras datas para o julgamento chegaram a ser marcadas, mas acabaram adiadas. E o júri, enfim, começou na última terça-feira. Quem traz mais detalhes desse caso para a gente é a Lúcia Ribeiro. Vamos ver, balança. A empresária Maria Regina de Souza Felé Delmon e o vendedor Heitor da Silva Munch voltaram a sentar no banco dos réus em Juiz de Fora, na zona da mata. Os dois foram acusados de matar o professor Bernardo Tostes Cardoso de Paula, de 33 anos. Dessa vez, o corpo dos jurados entendeu que ambos causaram as lesões no professor, mas que eles não tiveram a intenção de matar. Diante disso, a empresária e o vendedor vão responder por homicídio culposo. A pena para esse crime varia de um a três anos de prisão, mas ainda há expectativa da manifestação do Ministério Público para só depois, então, saber qual será a pena aplicada. Por enquanto, os dois réus seguem em liberdade e ainda cabe recurso. O crime foi no dia 3 de junho de 2012. Na época, o professor foi encontrado deitado no chão da cobertura da empresária, na Avenida Olegário Maciel, no bairro Paineiras, na região central de Juiz de Fora. Bernardo estava com as pernas amarradas com a ajuda de um cinto. Ele tinha as mãos amarradas com uma camisa e também ferimentos e lesões por todo o corpo, principalmente na boca. Na época, a empresária e o vendedor chegaram a dizer para os policiais que os três tinham consumido bebidas alcoólicas durante a tarde e que, durante a noite, tinha acontecido uma briga entre eles no apartamento. Os dois também alegaram aos militares que a cena encontrada por eles no apartamento tinha sido uma tentativa de prestar socorro à vítima. Ambos foram presos em flagrante, já que a necrópsia da polícia civil mostrou que a causa da morte do professor foi asfixia por estrangulamento. Em 2016, os dois foram condenados a 14 anos de prisão, em regime fechado, por homicídio duplamente qualificado, mas puderam recorrer em liberdade. Só que houve recurso e o tribunal acabou anulando esta sessão, já que os desembargadores da Segunda Câmara Criminal entenderam que um dos advogados da empresária teria sofrido um mau súbito, o que teria interrompido e atrapalhado os trabalhos da defesa por três vezes durante o julgamento. Um novo júri, então, foi marcado, desta vez para dezembro de 2021, mas foi novamente adiado porque o teto do fórum cedeu e todos os julgamentos previstos foram adiados. O julgamento de Maria Regina e de Heitor foi finalmente retomado na última terça-feira, dia 26 de abril. Esse já é conhecido como o caso mais longo na história do Tribunal do Júri de Juiz de Fora.